Eu tive a sorte de ter na minha vida afetiva pessoas muito especiais. Eu amei e amo pessoas muito especiais. A primeira delas foi meu marido, José Abílio Dantas. Abílio, que me deu três filhos e que foi mesmo depois que nós acabamos a nossa relação matrimonial, nós continuamos muito amigos. Parece até que ficamos mais amigos. Abílio foi meu professor na vida. Casamos muito cedo e ele já era professor de português. Então, me levou para os livros. Eu me lembro quando nós casamos no Rio de Janeiro, eu fui preparada para ser a madame, para ficar em casa, para ficar em casa administrando a casa. E ele me estimulou a sair. Foi ele que chegava com o jornal e eu me incomodava com a tinta do jornal, sujando as mãos. E ele ali insistindo, insistindo. Um dia, um final de semana, vimos uma faixa anunciando vestibular para museologia. Aí ele disse, olha, faça. Você não gosta tanto de antiguidades? Eu disse a ele, esse eu faço? No dia seguinte, ele me chegou com toda a programação. Tudo ali para eu estudar com livros. Disse, faça o vestibular. Então, o Abílio foi uma pessoa que definiu o meu caminho, abriu o meu caminho para a vida intelectual. A ele eu tenho uma gratidão enorme. E fiz o vestibular, fui aprovada, cursei e vim para Maceió, onde eu desenvolvi e desenvolvo minhas atividades até hoje. Graças a ele. Senão, eu seria apenas uma dona de casa sem habilidade para ser. Porque eu não tinha habilidade. Eu não estava, era só para mandar. Poxa, como se manda naquilo que não se conhece? Então, eu seria sido uma dona de casa muito falha. E sempre me deu toda a liberdade. Aqui eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com Solange e Chalita. E a casa ficava em segundo plano e ele me ajudava em casa também. E os meninos foram entendendo que a mãe, a mãe era também das atividades da rua. Ou era, sobretudo, das atividades culturais, das atividades profissionais. E nós vivemos muito bem. Até quando decidimos, depois de 20, uns 23 anos de casados, nós resolvemos nos separar, dialogando com muito respeito. Com muito respeito. Em uma segunda núpcias, eu casei com Cíntia Ribeiro. É uma jornalista que eu conheci alguns anos depois. E nós somos muito felizes hoje, porque quando foi aprovado pelo Supremo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi em 2012, numa sessão histórica, foi aprovado por unanimidade, uma sessão histórica, logo eu propus a ela casamento. E no começo de 2013, nós nos casamos, vamos fazer, no próximo ano, 10 anos de casamento e de felicidade, de compreensão, de participação em todos os momentos. Ela está sempre comigo. E somos muito felizes. A minha vida começou no raiar do ambiente urbano de Penedo. Então, convivendo com o barroco, com o neoclássico, o neogótico, o penedense, é natural que eu introjetasse esta paisagem urbana nos meus sonhos. E quando eu tive, já morando no Rio, a oportunidade de fazer vestibular, optei pela museologia. na época, olha, eu me formei em 72, 73. Então, passei um telegrama para os meus pais, aprovada em vestibular de museologia. Todo mundo estranhou em Penedo. Museologia? O que é que a minha filha vai fazer? Nesse tempo, a gente não tinha telefone em Penedo, a comunicação era telegrama. e eu fiz o curso de museologia, mas a minha vontade era voltar para Lagoas. Eu queria voltar para Lagoas. E houve uma oportunidade em que o Abílio, meu marido, na época, o Abílio teve a oportunidade de vir para aqui, de pedir transferência, ele trabalhava no Banco do Brasil, de pedir transferência para Maceió. Aí me telefonou e disse, olha, está tendo a oportunidade, nós morávamos no Rio, uma vaga em Maceió. Eu digo, pegue na hora. Ele disse, mas você não acabou o seu curso. Eu digo, não tem problema. Eu fico aqui, vou no ônibus, Maceió, Penedo, Rio, não tem problema. Ele disse, e o André? O André Gustavo, meu filho, estava com dois meses quando eu comecei a estudar. Vai para Penedo. Mandei para Penedo para ficar com meus pais. E você, você, Abílio, pegue a vaga em Maceió. E fiz o curso vindo toda vez que tinha um feriado mais longo. Eu vinha, vinha de ônibus para Maceió, via o Abílio, via meus pais, via o André que estava lá com os meus pais. E as minhas colegas, os meus colegas lá no Rio, davam cobertura. Quando eu chegava, trabalho de equipe. Aí o meu nome, o lugar já estava ali para eu assinar. e davam toda a cobertura porque sabiam dessa dificuldade que eu estava passando. Aproveitei o tempo no Rio para fazer estágio em todos os museus possíveis. Sabia que eram os últimos anos que eu ia passar no Rio de Janeiro. E quando cheguei aqui, o Abílio já estava aqui. Ele trabalhava na ocasião no Banco e no Jornal de Alagoas. Então, ele já tinha um ciclo de amizade e eu querendo trabalhar. Ele me apresentou a Solange Lages. Hoje, Solange Lages Jalita. E Solange me levou para o DAC. DAC era o departamento de assuntos culturais que precedeu a Secretaria de Cultura. Não existia a Secretaria de Cultura. Então, a cultura era desenvolvida pelo DAC, por esse departamento. E ela era a diretora do DAC. E me pegou e levou para trabalhar com ela. Foi um começo muito, muito bem começado ao lado de Solange. Solange Lages que me apresentou ao mundo cultural e artístico da Maceió daquela época, década de 70, começo de 70. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu queria conhecer logo as pessoas, queria circular. E fizemos uma recepção na nossa casa. O Abílio, que já estava aqui há um ou dois anos, ele convidou pessoas de representação de Maceió para me apresentar. porque eu queria a oportunidade de trabalhar, eu queria trabalhar. E foi engraçado porque os meus pais vieram de Penedo e nós começamos. Tinha o cronista social da época, era o Josué Júnior. E o Josué ficava me chamando. Dona museóloga, o uísque acabou. Dona museóloga, traz mais um tiragosto. E eu ali, circulando, feliz, e tomando o meu uísque com os novos amigos que estava fazendo. E uma pessoa de muita representação aqui da Maceió dessa época, virou para meu pai e disse, mas, seu Aloysio, onde o senhor foi arranjar um nome tão difícil para botar na sua filha? Como o Josué me chamava de dona museóloga, ele pensava que museóloga era meu nome. Olha, que decepção. Vale a-me Deus. Não vou conseguir trabalhar nesse lugar. Não é possível. Mas qual o quê? Foi fácil. Mas, quando Solange me levou pelo braço para trabalhar na cultura de Alagoas, eu entrei pela porta da frente com muita satisfação e com muita orientação dela. Ela foi a pessoa que me orientou, que me apresentou às instituições culturais da época, que me apresentou aos intelectuais, que me apresentou até o Brandão, que depois me levou para o Museu o Teo Brandão, onde realmente eu, no Teo Brandão, a minha grande paixão profissional é o Teo Brandão, até hoje. Eu fico triste quando passo agora que vejo o museu depois de 22, 23 anos que nós coordenamos o projeto de restauração, vê ele precisar, precisar novamente ser recuperado. Mas, entre o Teo Brandão e o DAC, eu tive outras atividades, participei do Conselho de Cultura, sempre bom participar com os colegas, com os amigos, que a essa altura eu já tinha feito aqui. Eu fui a primeira superintendente do IPHAN aqui em Alagoas, também num momento muito importante para o patrimônio cultural nosso. Foi quando a cidade de Piranhas foi tombada em nível federal e eu tive muita experiência nesse período. E os colegas com quem eu trabalhei, eles me ajudaram muito, porque o trabalho com patrimônio histórico é um trabalho muito difícil, não digo em um Estado, mas em um país como o nosso, em que a cultura é sempre relegada a segundo plano, o terceiro, o quarto, e continua assim. mas fui para, fiz concurso, fui para a universidade e fiquei no Museu Teo Brandão. Já conhecendo Teo Brandão, um entusiasmo muito grande de doutor Teo, ele me iniciou na cultura popular, porque quando eu fiz museologia, eu me especializei em museus de arte e vindo para o Museu Teo Brandão, Museu de Antropologia e Folclore, foi doutor Teo que abriu o caminho da cultura popular para mim. E que grande mestre, que grande mestre, porque ele não era só um mestre no folclore e na cultura popular, ele era também no humanismo. O doutor Teo me deixou belas lições de vida. No Museu Teo Brandão, eu passei um período longo, depois eu quis ter experiência de sala de aula. Eu tinha passado na universidade, no concurso da universidade, para professora. Então, eu queria ter experiência de estar tete a tete com a juventude. Eu estava precisando disso. e deixei o museu e quis ter sala de aula. Fui ser professora de História da Arte. Ora, História da Arte, que você está trabalhando, mostrando as imagens de lugares lindos, de pinturas clássicas, de esculturas populares, de prédios monumentais. O aluno gosta. Então, é sempre mais fácil você ser professora de uma disciplina tão fascinante quanto a História da Arte, o que me deixou muito feliz. Amiga de meus alunos, porque eles ficavam atentos a tudo o que eu dizia e a tudo o que eu mostrava. Fazíamos excursões e plantando ali. Eu acho que eu estava precisando disso, de plantar essa semente do conhecimento na área de cultura artística. isso me satisfez muito. Já aposentada da universidade, o reitor Rogério Pinheiro me chamou para tentar a recuperação do museu, porque o museu estava numa situação muito precária, o acervo estava embalado e as portas do museu fechadas. Então, ele me chamou se eu, embora aposentada, se eu aceitava voltar para coordenar um projeto de recuperação do museu. Claro que eu aceitei. Se era a minha paixão, eu aceitei. E tive sorte. Eu acho que Doutor Theo, lá em cima, mexeu com os pauzinhos. As pessoas que passavam ali na avenida, a energia positiva ali querendo que o museu fosse recuperado, eu acho que tudo isso influenciou e nós conseguimos. Na época, era senador da República o Teotônio Vilela, Teotônio Vilela filho, e eu fui a ele e disse da necessidade do museu ser restaurado. Por sorte, por sorte, a Caixa Econômica estava com um projeto de recuperar quatro prédios históricos no Brasil. Nós estávamos na comemoração dos 500 anos. Então, fazia parte da comemoração dos 500 anos a recuperação de quatro prédios. Então, nós conseguimos um desses prédios, foi o Museu do Hotel Brandão e houve a recuperação. Depois, nós conseguimos a instalação, porque não adiantava o prédio estar totalmente recuperado e a instalação do museu não se atualizar. Conseguimos a recuperação e a instalação do museu e foi curioso porque na instalação fizemos tudo como quisemos fazer e sobraram 23 mil reais. Aí, eu devolvi. Foi tão gozado isso, eu achei a coisa mais simples da paróquia. Se já fizemos tudo, agora, olha, devolvemos o dinheiro para a Caixa Econômica, que o dinheiro nós tínhamos conseguido com a Caixa. Está aqui, 23 mil. o presidente da Caixa na época ficou tão admirado e disse, olha, isso nunca aconteceu. Eu digo, pois, nós já fizemos. Ele disse, olha, a senhora faça a festa do tamanho que a senhora quiser, porque isso não existe. Faça um projeto para usar esses 23 mil em alguma coisa do museu que esses 23 voltarão para o museu e faça uma festa como a senhora quiser. Dito e feito, fechamos a Avenida da Paz, fechamos ali e fizemos a inauguração do museu. Isso foi curioso porque os jornais, a Gazeta, o jornal, isso bombou, bombou, bombou mais do que a inauguração do museu. Eu já queria que botassem notícia da inauguração e os jornalistas, olha, o dinheiro, devolveu o dinheiro. Teve até o Plínio Lins, fez um texto dizendo, quem tiver prédio público para recuperar, para administrar a recuperação em Alagoas, entregue a museóloga. Eu sempre brinquei carnaval e quando eu estava no museu, já nessa segunda administração, o bloco do qual eu sempre fiz parte, os filhinhos da mamãe, eles, os organizadores, Homero, Ronaldo de Andrade, José Mácio, eles chegaram para mim e pediram para que a figura totêmica da mamãe, que é uma boneca, viesse para o museu Teobrandão, fosse a casa dela. E, festivamente, nós recebemos a figura da mamãe que está lá e todos os anos sai do museu Teobrandão. Então, é também uma curiosidade porque, em se tratando de um museu de cultura popular, a mamãe faz parte do acervo. Olha, na comemoração na futura comemoração da TV Mar, claro, que eu gostaria muito de estar presente. E estar presente com vigor, com os neurônios tudo nos lugares. Seria o ideal. Mas, se isso não for possível, eu estarei presente através de meus filhos, através de meus netos, talvez dos meus bisnetos, porque a vida continua. É assim, a gente tem que se preparar para isso, para viver saudavelmente. E, quando chegar o tempo, tem até o Caetano, até, quando eu sair dessa esfera, tem uma música do Caetano, querido. Eu estarei de lá, olhando para vocês e comemorando, tomando um whiskyzinho, comemorando, ou um manjar dos anjos. Mas, eu quero é que continuemos, que a vida continue com Malagoas cada vez melhor, com uma comunicação cada vez mais séria. Isso é que a gente precisa, não é? Então, a TV Mar estará firme daqui a 20 anos. e, quem sabe, estarei lá, batendo palma para comemorar. O futuro a Deus pertence. Música 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 Legenda Adriana Zanotto